Cara, vou falar um lance pra você, mano. Aqui em casa, ó, parada. E de acordo com estudos, a ciência aí, biólogos falam, é de origem de Madagascar, não tem aqui no Brasil. Sei que porra é isso, brother. Aqui em casa anda aparecendo uns bichos meio estranhos. Cara, ainda bem que é aranha, né? É. Quem sabe ela me pica aqui e eu viro um homem-alanha. É. 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 É.